Aqui meu canteirozinho de cheiro verde, um pé de couve, que é coentro, o sol está meio quente, ainda não reguei hoje, vou já regar, aqui eu já estava colhendo umas partes, aqui o outro, já está amarelando por causa do sol, aqui é couve, é como é seco, vou já regar, o couvezinho está bonito, e alguns pézinhos de tomate que eu vou tenho que mudar logo, já estão no ponto de mudar, estão bem bonitos já, aqui um pézinho de hortelã, coloquei aqui, mas eu vou tirar também, vou colocar na coisa maior, eu acho bonito mesmo é meu couve, aqui está bem bonito, vistoso, já estou tirando as folhas, aqui é cebolinha, eu plantei de semente, mas eu não gostei não, está bem desenvolvida como eu pensei que era não, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.